Eu sou da paz e o meu canto é de vitória A nossa história é de amor, de vida e paz De Deus eu sou mais um plano, um ser humano Sou uma vida, uma partícula que Deus colocou aqui Eu era uma semente inconsciente em busca do ventre de minha mãe Lutando eu consegui Aconteci, nasci mesmo pra vencer É Deus quem me faz viver Mesmo em meio ao temporal Não tenho medo da vida como ela é Em Cristo eu coloco a fé Com o bem eu penso mal Eu sou da paz, amigo eu sou capaz Eu quero deixar pra trás Violência e confusão Eu sou da paz, amigo eu sou capaz Na vida o que eu quero mais É ter Jesus no coração Nossa vida é um livro com as páginas em branco Para a gente escrever Jesus Cristo ensinou E quem sabe o que eu sou capaz E quem sabe ler o amor Faz a paz acontecer Eu sou da paz, amigo eu sou capaz Eu quero deixar pra trás Eu quero deixar pra trás Violência e confusão Eu sou da paz, amigo eu sou capaz Na vida o que eu quero mais É ter Jesus no coração Nossa vida é um livro com as páginas em branco Para a gente escrever Para a gente escrever Nossa vida é um livro com as páginas em branco Na vida o que eu quero mais Na vida o que eu quero mais É ter Jesus no coração Eu sou da paz, amigo eu sou capaz Amigo eu sou da paz, amigo eu sou capaz Eu quero deixar pra trás Violência e confusão Eu sou da paz, amigo eu sou da paz É ter Jesus no coração É ter Jesus no coração É ter Jesus no coração Eu sou da paz, eu sou da paz